Samba Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com o madame? Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com o madame? O meu canado que vem também concorre O meu bloco de voo vai encanar ou operar E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando concerto Madame tem um parafuso a mim Não só fala veneno, meu Deus que horror O samba brasileiro, democrata Brasileiro da batata É que tem valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com o madame? Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com o madame? Madame diz que a raça não melhora Que a vida piora por causa do samba Madame diz que o samba tem recado O samba foi fato, devia acabar Madame diz que o samba tem cachaça Mistura de raça, mistura de cor Madame diz que o samba é vexame É música barata, sem nenhum valor É música barata, sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com o samba? Pra que discutir com o madame? Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Me diz que o samba é vexame? Me diz que o samba é vexame Pra que discutir com o madame? Não é vexame No canabó que vem também com cor O meu bloco de novo vai cantar, operar E na menina tem mil apertos, vocês vão ver gente cantando com o samba O madame tem um parafuso, a menos só fala veneno, meu Deus, que horror O samba brasileiro tem um cara, brasileiro na batata é que tem valor Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sabe Vem dizendo que o samba é vexame, pra que discutir com madame Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sabe Vem dizendo que o samba é vexame, pra que discutir com madame Pra que discutir com madame, pra que discutir com madame Me diz pra que, pra que discutir com madame, pra que discutir com madame Deixa pra lá, se continua um bolinho Deixa, 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 deixa o tílio, pensa o que fala E deixa o seu trabalho, lembra que eu não tô fazendo nada, você também Então pra que discutir com madame, me diz pra que Pra que discutir com madame, me diz pra que Pra que discutir com madame, pra que discutir com madame